Dia 6 de março tem show do Fute Paródias em São Paulo Detalhes e link na descrição Simbora meu povo! Tô com saudade De assistir o meu time domingo às 4 da tarde Ter um piripai Na Europa tem Messi e Papai Mas não tem ribamito e nem chai Só aqui tem o Rambo Nabe E a versão Paraguai do Mbappé Show do Teivinho, atuação de gala Só no Fute do Brasa Só no Fute do Brasa Os dançarino e as provocada Só no Fute do Brasa Só no Fute do Brasa É só no Brasa O futebol europeu é legal Mas o prazer de ver dois times empurrando uma ambulância Só aqui Tô com saudade De parar a partida por causa de algum confrade E isso é pura arte A copinha eu sei tá no ar Com os nomes que eu vou te falar Mas não é a mesma coisa de ver O cruzeiro brilhando na B Onde o Sabino Quase borra as calça Só no Fute do Brasa Só no Fute do Brasa Tem Givanildo Dois metros de rabo Só no Fute do Brasa Só no Fute do Brasa É só no Brasa É só coisa linda Saudade da discreta, papai É o Fute Panote 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 Obrigado.